Não vai me esquecer a seca E não vai me esquecer a salição Nessa superação Minha história sorrindo, história perdida 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 Minha história sorrindo, tropa Grazularizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você lenda Não vai me esquecer Vou levar o Rony, começou o Rony Grande Aurora com a gente Vamos ter uma cena E a história só Olha aqui, dona e joia Olha aqui, dona e joia E a história só rindo, histórias de mim Histórias dançando E dá-me chorando E dá-me chorando E a história só rindo, histórias de mim Histórias dançando Olha aqui, dá-me chorando E a história só rindo Histórias, bebê, histórias, dançadas Olha quem dorme e chora E dorme e chora Vem aí pra cá, vai me ligar Cadê isso? Só um monte de gato Vem dessa noite, não vai se for Acho que tá bom, tá? Tchau